Olá pessoal aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Eu quero falar pra você do Moto E6S da Motorola Esse smartphone ele é muito, muito bom Principalmente pelo preço acessível Você encontra ele aí perto das casas do mil reais e pra baixo Então acho que é um aparelho sensacional Inclusive eu fiz uma pesquisa de preço pra tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil E eu tô deixando um link de referência pra vocês aqui na descrição Esse smartphone é legal, é o primeiro link da descrição, tá bom pessoal? Se vocês quiserem, vocês podem acessar, conferir a ficha técnica, ver todos os detalhes E se adquira o seu, depois você volta e conta pra mim a sua experiência E também compartilha com a galera aqui do canal Eu acho ele muito legal porque ele vem com 13 megapixels na câmera traseira Você tem uma câmera ultra rápida Você tem uma tela muito boa de 6.1 polegadas, então é uma tela grande Você tem câmera na frente pro modo selfie Você tem o sensor de impressão digital na parte de trás Então é super tranquilo pra você colocar digital na parte de trás dele É simplesmente sensacional E cara, eu acho isso muito interessante porque ele tem um valor muito acessível Mas ele tem um designer também mais premium E ele tem muita velocidade Então se você quer utilizar no dia a dia Você quer ter performance pra ver os seus apps mais comuns aí do dia a dia Ver um e-mail, mandar mensagem pelo WhatsApp Jogar um jogo básico e tudo mais Cara, você vai conseguir fazer isso com muita tranquilidade Outro ponto muito legal também é a bateria A galera tem enojado muito a bateria desse smartphone E o bacana que eu falei que ele tem um designer bacana Ele não é aqueles smartphones grossos e pesados Sabe, que você vê que só porque tem uma boa bateria ele perde na estética Não, esse modelo é muito bonitinho Bem acessível Acho simplesmente sensacional Até pra você que quer dar de presente pra alguém Então eu acho muito legal Vocês sempre pedem pra mim trazer informação aí sobre o Moto E6S Aqui pro canal E tá aí a minha opinião sobre ele Acho um smartphone sensacional E acho que você pode curtir bastante esse modelo Tá bom? Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Deixa seu like Aproveita pra se inscrever aqui no canal Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Manda pra um amigo via WhatsApp É isso galera Vocês já sabem isso né Todo youtuber fala pra vocês aí Já fazerem isso Vocês já sabem E é isso O link tá aí na descrição Se você quiser Você pode acessar Conferir Ver a ficha técnica Ver todos os detalhes E se você garantiu o seu Se você já possui esse modelo Já tá utilizando ele Comenta comigo aí O que você tá achando Que você tá curtindo dele Tá bom? Muito obrigado A gente se vê em um próximo vídeo aqui do canal Pessoal Tchau, tchau